Olá, meus queridos, preparados para mais uma técnica especial e revolucionária que vai transformar sua mente, seu coração, suas crenças e o seu dia? Eu sou Helene Orives, a sua treinadora mental, e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Vamos lá? Vamos pensar na atração, na materialização do emprego dos seus sonhos. O que quer? A empresa que você quer trabalhar, as vadas que você almeja, as sincronicidades que acontecem no universo de uma maneira muito perfeita. Vá visualizando o seu emprego, vá visualizando essa oportunidade. Imagine que você está sendo contatado por alguém. Veja o WhatsApp chegando, o telefone tocando. Imagine que você está sendo contatado por alguém. Agora, veja essa conversa, seja uma entrevista sendo agendada ou talvez uma contratação sendo oficializada. Sinta a emoção da alegria e da felicidade pela conquista desse objetivo, seja a entrevista ou a concretização desse teu desejo. Sinta a sensação agora. Aproveite o máximo essa sensação de alegria, de contentamento e faça isso todos os dias até conquistar o teu objetivo. Veja o teu emprego como se ele já fosse ocorrido, como se você já tivesse conquistado. Faça isso sentindo que já aconteceu, que já está feito. Então, a regra dessa técnica é você visualizar o teu emprego como já ocorrido. Pense o seguinte, se você nesse momento estivesse fechando a tua recolocação no mercado de trabalho, como você se sentiria? Então, reproduza esse sentimento. Para quem você ligaria? Como que seria quando você desligasse esse telefonema ou então após uma confirmação via WhatsApp? Como que você reagiria? Gritando, sorrindo, chorando, gritando, indo para o céu comemorar, junto com o Criador, se essa tua crença é apenas uma metáfora? Você ligaria para alguém, mandaria um áudio para alguém? Como que você agiria realmente se isso fosse realidade? Então, nós vamos repetir o processo. Imagine que nesse momento, imagine que você está sendo contatado por alguém. Veja a mensagem por escrito ou então uma ligação e atenda essa ligação. Ouça o barulho do WhatsApp ou então da ligação chegando. Leia ou ouça a mensagem. E percebe como você se sente ouvindo o que você está ouvindo. Sinta com cada célula do teu corpo que isso é real. E aí Música 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 E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elaine Urives e eu amo você. Música 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 Música